Música Somamos a 4? Vamos ver que a bagarim anda Música 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 E tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. E tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. E tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê- milho ó unho ó Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não precisa limos,ужд와-se, mas Disse iman 마 introdução Aublica tentade de que Deus E assim, eu quero te dizer Eu quero te dizer Quando eu me ajudarei Assim, eu quero te dizer Pensei, eu tenho você Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Assim queira Assim queira Assim queira Uma se aguarda de ir Agora Assim queira Assim queira Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.